Em terceiro lugar, está a superestrela aliada dos céus que esmagou a Luftwaffe para fora da guerra. É o Top Gun da Segunda Guerra e guarda-costas da fortaleza voadora, o P-51 Mustang. Com uma mistura única de agilidade e devastador poder de fogo, esta ave de guerra norte-americana pode subir 915 metros em um minuto e atingir velocidades de mais de 644 quilômetros por hora. Nenhum outro caça pode se igualar à capacidade de decisão do P-51 e, por isso, é o avião de guerra melhor posicionado em terceiro lugar. O P-51 era um caça incrível, nos mais variados níveis. Cabeça a cabeça, ele podia surpreender qualquer caça alemão. Com graça e estilo, este pequeno caça desvia a Luftwaffe enquanto seus irmãos de armas, os P-17, destruíam o coração das indústrias alemães abaixo. O P-51 era outro dos grandes exemplos da cooperação americana-britânica, basicamente um avião americano, mas quando colocaram um motor britânico nele, de repente tiveram uma aeronave com autonomia de voo da Inglaterra para os alvos distantes na Alemanha. A entrada do Mustang no combate chega no momento certo. Bombardeiros americanos pesados estavam penetrando fundo na Alemanha sem escolta de caças e, portanto, estavam extremamente vulneráveis aos caças da Luftwaffe. Quando os bombardeiros americanos atacam fábricas em Schwenfer e Hagensburg para destruir a produção da aviação alemã, eles encontram o desastre. Sem uma escolta de caças, os bombardeiros são alvos fáceis. Os danos às aeronaves foram tremendos. Quase todas no ataque foram atingidas com alguma coisa. A perda total da missão foi de 60, sem incluir as aeronaves que foram danificadas. Os caças disponíveis na época simplesmente não estavam à altura da tarefa. A escolta de caças que tinha base em terra tem de retornar e o grupo de bombardeiros fica vulnerável. Como resolver isso, prendendo um tanque extra de gasolina neles? O alcance normal do Mustang quase dobra quando voam com tanques externos extras. A grande autonomia de voo leva este caça ao terceiro lugar. O lance decisivo do P-51 é que tem um alcance incrível. Ele acompanhava os bombardeiros americanos na ida e na volta. Isso significa que poderíamos criar um verdadeiro domínio aéreo. E é quando você vê a Luftwaffe basicamente varrida dos céus. Com seus guarda-costas do lado, os bombardeiros arrasaram seus alvos sem interferência. O Mustang cumpre a sua tarefa tão bem que reduz a taxa de perdas por missões de bombardeiros em 75%. Caças com longo alcance venceram a guerra na Europa. O P-51 dizimou a Luftwaffe. Começamos a tomar a indústria petrolífera. Foi como um efeito dominó sobre toda a máquina da guerra alemã. Com seu esplêndido armamento, poder de manobra e alcance, o P-51 permite que os bombardeiros destruam o centro industrial da Alemanha. Foi o toque fúnebre da dominação nazista. Sua ação Top Gun assegurou ao Mustang o nosso terceiro lugar. A nossa arma decisiva em segundo lugar é um dos heróis desconhecidos da Segunda Guerra. Uma peça letal da tecnologia aliada que rastreia o inimigo em qualquer lugar, em qualquer hora. Na segunda posição temos o Magnetron, de cavidade número 12. Uma revolução em miniaturização de radar. Um radar é mil vezes mais preciso e eficaz do que qualquer sistema de radar anterior, capaz de detectar objetos tão pequenos como um periscópio de submarino alemão. Um radar é decisivo na guerra porque permite a concentração precisa de forças de um lado para o outro. Seja de aviões, de navios, você tem um grau de conhecimento que é desconhecido na história antes desta época. O próximo passo é a miniaturização. Se você pegar uma tecnologia que seja decisiva e miniaturizar, e depois colocar em todos os lugares, isso é uma grande vantagem. Magnetron de cavidade número 12, o radar miniatura, luta sem ser visto em mais campos de batalha pelo globo que qualquer outra arma na nossa lista. Uma grande vantagem que garante o seu segundo lugar. Você pode colocá-la num avião ou num navio, depois pode pegar essa tecnologia e levar para qualquer lugar no espaço da batalha. Em 1940, nenhum país precisa ver o inimigo chegando mais do que a Grã-Bretanha. Há uma nova arma devastadora surgindo no horizonte, o bombardeiro pesado. Havia um comentário durante os anos 30 de que o bombardeiro sempre teria sucesso. Na hora que você visse um bombardeiro se aproximando, ele estaria sobre a sua cabeça, derrubaria a bomba e estaria longe antes que mandasse os caças na altitude para batê-lo. Numa corrida contra o tempo, os cientistas britânicos trabalharam sem parar para aperfeiçoar o radar. Os primeiros protótipos na costa britânica são grandes, estáticos, mas eficazes. Aí você vê as frotas de bombardeiros se aproximando, você tem os caças no céu para derrubá-los. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho